Bolsonaro está inelegível para 2026. Quem será o nome aí da extrema direita, da direita? É o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas? Como é que você avalia a figura do Tarcísio? Nesse momento, eu diria que o Tarcísio é o favorito. Porque o Tarcísio tem a bênção do ex-presidente Bolsonaro, o Tarcísio tem uma máquina importante na mão, que é o governo de São Paulo, que é uma máquina de produzir presidenciáveis, não presidentes, mas certamente presidenciáveis. E o Tarcísio tem jogado com a radicalização também. Ele começou o seu governo de mão dada com o Lula no 8 de janeiro, a gente se lembra dessa imagem que ficou muito conhecida. Mas eu acho que depois, desde então, ele tem se distanciado do governo federal e tem apostado numa agenda de radicalização, sobretudo na questão de segurança pública. E segurança pública é um tema que pega muito o eleitor, porque toca na questão mais fundamental do medo, de poder andar na rua, de poder ter seus bens preservados, sua propriedade. Então, eu acho que o Tarcísio está jogando num campo em que ele domina, em que ele joga bem, joga bem para um público específico, claro. E isso, claro, torna o presidenciável quase que automático do bolsonarismo. Agora, de novo, tudo depende. O Bolsonaro pode estar elegível em 26, isso muda completamente o jogo. E eu acho que há uma disputa por espólios do bolsonarismo, que ainda não está clara, porque talvez o movimento esteja preocupado com outras questões nesse momento. Mas acho que mais perto de 26, sobretudo depois das eleições municipais, a gente talvez comece a ver um fratricídio interno ao movimento bolsonarista, em que o Tarcísio acaba se enfraquecendo. Mas, de novo, eu diria que ele é o candidato nesse momento absoluto da extrema-direita.